Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um mockup de bandeira para vocês utilizarem no photoshop. Esse mockup aqui é muito fácil de ser utilizado, vocês podem trocar essa arte aqui que foi inserida na bandeira com muita facilidade e aí você já tem uma imagem de bandeira realista para você utilizar onde você quiser. Para fazer o download desse mockup o link está aí na descrição do vídeo, assim que vocês baixarem vocês vão descompactar o arquivo, ele vem num arquivo zipado, é só descompactar esse arquivo depois abre o photoshop, entra aqui em file, clica em open, vai lá onde está o arquivo psd, clica em cima e depois clica em open novamente para abrir esse mockup no photoshop. Depois que vocês fizerem isso é só abrir aqui o painel de layers, se vocês encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do photoshop é só entrar aqui em window e escolher a opção layers. A hora que você fizer isso vai abrir aqui o painel de layers e aqui dentro você tem essa layer aqui que é a layer responsável pela arte que está dentro da bandeira e tem um folder aqui de efeitos. Para a gente alterar a arte que está dentro da bandeira é só clicar duas vezes em cima da miniatura desse smart object, clicou duas vezes você entra dentro do documento e aqui dentro você insere aí a arte que você quiser. Eu vou desabilitar aqui a visibilidade desse logo que eu adicionei e aí vou entrar aqui em file, vou escolher a opção place embedded e vou escolher a arte que eu quero colocar. Eu já separei aqui essa arte, vou adicionar, cliquei aqui em place e adicionei aqui no meio, vou diminuir um pouquinho porque a gente tem que imaginar que esse essa arte aqui vai entrar dentro daquela bandeira lá. Vou dar um enter aqui para finalizar a transformação e aí a gente entra aqui em file, escolhe a opção save. O photoshop vai começar a salvar esse documento e assim que ele terminar de salvar ele já atualiza aqui para gente o documento principal. Ele terminou, já adicionou aqui para gente, como vocês viram ficou um pouquinho para cima, então vamos descer isso aqui, vou selecionar aqui a ferramenta move, deixou o shift pressionado e cliquei na setinha para baixo aqui algumas vezes, vou salvar novamente, file, save ou ctrl s aí no teclado. Assim que ele terminar de salvar ele atualiza aqui o documento para gente, olha lá. Desceu um pouquinho, dá para descer mais, descer mais aqui, ctrl s dessa vez, voltar aqui, assim que ele terminar de salvar lá ele atualiza aqui para gente, já atualizou, agora ficou um pouco fora aqui do que eu queria, vou subir um pouquinho mais, ctrl s e agora ele vai atualizar aqui para gente, aqui já ficou mais ou menos como eu queria, então já ficou de um jeito mais legalzinho. Então como vocês viram é super simples de atualizar esse 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 mockup e é um mockup super simples, aqui a gente tem uma pastinha de efeitos onde a gente pode mexer com essas adjustment layers aqui ó, para aumentar ou diminuir o efeito, mexer no no resultado final aí que a gente encontra. Então a gente tem uma algumas adjustment layers aqui ó, se a gente aumentar a saturação, a gente pode trocar a cor da bandeira de uma maneira mais fácil. Tem também aqui para mexer no fundo aqui ó, como vocês estão vendo, tem um fundo aqui e é muito fácil de 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 estilizar e customizar aí o resultado final que vocês queiram. Então espero que vocês tenham gostado desse mockup, tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram por favor deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marque os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer, tem mais de 1.200 vídeos publicados, tem muita coisa aí para você se aprofundar em Photoshop. Todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde que é sempre voltado para Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download e no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design. Se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer nossa fanpage, o link está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e também para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau! Tchau! Tchau!